Imigração Eu sou como os puros sem papel As vezes o sim que eu tenho que correr É o sistema má, nigga, que me faz correr Viramos o jogo e nem eu consegui escorrer Camada jovem, ó, toca correr As vezes o sim que eu tenho que correr É o sistema má, nigga, que me faz correr But drops, motherfucking, não tem que correr Camada jovem, ó, toca correr Let's go Kim corre, Tony A e o corre Lil M analisa, depois resolve Sempre a mover as pernas, toca a mover Na cor que Deus me deu, é fácil eu desaparecer É mesmo assim, boy, tu precisas do que eu tenho Touchbacks na Kimball, é tipo um desenho Eu me mexo e paraliso, tipo Jason Monk Sempre a dele já tu comes, também foi o Frutonk Yeah, Nick Club, não entres em choque Eu tenho os papéis, gente e a polícia que enfoque Continuo a me mover, país para país Black boy, Afro-Nig, não esquece a raiz A vida são dois dias e o tempo passa a correr Recordo velhos tempos que nunca me vou esquecer A vida são dois dias e o tempo passa a correr Olhando para o futuro e nós todos envelhecer Yeah, sou o mundo, é leve pro As vezes eu sinto que eu tenho que correr É o sistema, my nigga, que me faz correr Viramos o jogo e não conseguimos correr Camada jovem, ó, toca correr Let's go As vezes eu sinto que eu tenho que correr É o sistema, my nigga, que me faz correr Black drugs, motherfucking, então eu tenho que correr Camada jovem, ó, toca correr Let's go Corre, nigga, não tenhas medo Esses cabrões de merda Querem o teu dedo Querem saber quem és O que tu fizeste Quarta-feira, quinta-feira, onde tu tiveste Identidade na roupa que eu controlo Puxas para uma mim, porque pensam que eu sou o tolo But my love it, mas puta vida Eu não preciso de mexer na tua guita E se eu fizesse, não deixava rastros Mambo se aparece enquanto tu estás deitado Nem um pouco nervoso, tudo na calma Pois eu carrego a mancha branca na alma Sempre a mesma cena, sempre o mesmo guarda Sempre a mesma dica que não vale nada Tentam-me comprar, mas aqui o puto é vivo Nunca me desvaliaste porque eu sou um fechado livre A vida são dois dias e o tempo passa a correr Recordo velhos tempos que nunca me vou esquecer A vida são dois dias e o tempo passa a correr Olhando para o futuro e nós todos envelhecer A vida são dois dias e o tempo passa a correr Submundo, ela é fogo As vezes eu sinto que eu tenho que correr É o sistema, uma nigga, que me faz correr Viramos o jogo e não conseguimos correr Camada jovem, ó, toca a correr As vezes eu sinto que eu tenho que correr É o sistema, uma nigga, que me faz correr Wet drops, não é o pop, então eu tenho que correr Camada jovem, ó, toca a correr Estas vezes cada passo com a sua sirvência A agitação enquanto o homem pensa O que mais virá, o que daqui vai sair Faço tudo de tudo, mas será que hei de resistir? Já lhes deu o crião, já mostro o anéis Já lhes dei criança, mas onde ficam os papéis? Continua-se na tal ilegalização Jovens pedem-se, não podem correr, não é em vão Coisas mudam, agora sou ela que recebe Não sei se é amor, mas eu pago o que ela deve Mãe, nigga, trabalha, vejo, não vê cash Assim corre-lhe todo o mês A vida são dois dias e o tempo passa a correr Recordo velhos tempos que nunca me vou esquecer A vida são dois dias e o tempo passa a correr Olhando para o futuro e nós todos envelhecer Submundo, ela é fã Ou é o touro You say you're so happy